Eu sou a Flávia Guiar, diretora de recrutamento do Fleming College Toronto para o mercado brasileiro. O diploma de business do Fleming College Toronto é um programa com duração de dois anos. Esse é um programa muito comum e amplo na área de negócios. O aluno que faz o diploma de business, ele vai ter uma variedade de profissões que ele vai poder exercer ao redor da área de administração de negócios. Você consegue agregar a sua formação de origem do Brasil, seja se você é de outras áreas, mas ele vai estar correlacionado. E temos bolsas de estudos de US$1.500 por termo. Sendo assim, um curso de dois anos, ele vai ter US$6.000 de bolsa. Os pré-requisitos para você estudar o Graduate Certificate é que o aluno já tenha um bacharel no seu país de origem, que ele atinja o nível de inglês, seja através de um teste de proficiência oficial, como o IITS, Cambridge, TOEFL, PTE. Aceitamos o Duolingo também e temos o nosso próprio teste de inglês. Todos os programas do Fleming College Toronto, por ser uma instituição pública, privada, ela dá elegibilidade ao PGWP, que é o Postgraduate Work Permit, que ele vistou aberto de trabalho depois que o aluno se gradua, para permanecer no Canadá trabalhando. Se você é um aluno brasileiro interessado em estudar conosco no Fleming College Toronto, peço que entre em contato com o time de consultores da On Education, nosso representante oficial no Brasil, para que eles possam dar sequência no seu atendimento e proporcionar seu planejamento para o Canadá. E aí Tchau! 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 Tchau!